E não vamos, não comemos, aiá Eu tô carregando a chama Que essa vila incendeia Konoha me chama O ninja mais forte da aldeia O legado do Hashirama Nunca abaixa minha cabeça Konoha me chama O ninja mais forte da aldeia Então respeita o local Os quatro faziam no motel O que todo mundo faz Eita que essa história ainda vai render muito, viz? No vídeo de hoje você vai acompanhar as entrevistas mais engraçadas da TV brasileira Vocês pediram e é claro que eu tinha que fazer mais vídeos como esse aqui no canal, né? Então deixa o seu gostei aqui Pra eu continuar trazendo mais vídeos como esse, viu? Ô meu nome é Alex Lima e sejam bem-vindos ao canal Fala do Mundo Um grupo de amigos foram comemorar o aniversário de um deles É um lugar um tanto quanto diferente E aí um deles acabou dizendo que não devia Ih, meu irmão, o clima esquentou ali, viu? Olha só Ele tenta se justificar ali, velho, mas a besteira já foi dita E aí, meu irmão, o clima esquentou ali, velho, mas a besteira E aí, boy, olha E aí, meu irmão, tem gente que vai pro motel, olha Ah, bagaceira E aí, menino, tem gente que vai pro motel, bá Tá besteira, bá E aí, viu, rapaz? Aham Ah, gente, eles então já foram mais vezes, viu? Ih, meu irmão, essa história tá mal contada, hein? Então ele é? É Em uma entrevista com alguém perigoso, todo cuidado é pouco Veja só o que Alex fez aí com o repórter em uma entrevista Sim, galera, aí tem o mesmo nome que eu Meu irmão, o bicho soltou uma bufa ali E o repórter quase solta a outra, meu Só de medo E quando o policial verifica se a mercadoria é da boa mesmo Se você acha que viu muitos nomes complicados Então, olha só isso aqui É, qual que é o seu nome, amigo? João Pedro João Pedro Esse nome é o seu nome de verdade mesmo? Não, meu nome é profissional Artístico é Lohani Becanandro Estefani Smith Bueno de Rá 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 de Raio Lentas Bala de Esquina Porra, tudo isso? Você pode repetir pra gente saber se isso é verdade mesmo? Lohani Becanandro Estefani Smith Bueno de Rá Rá de Raio Lentas Bala de Esquina Gostei da parte Rá Rá de Raio Lentas Bala de Esquina E eu gostei mais da parte Rá 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 Bala de Esquina Entrevista com pessoas que moram nas ruas Podem ser um tanto quanto sinceras A defesa civil tem que verificar com mais cautela Os riscos da região, viu? Doar sangue é super indicado Desde que a pessoa não tenha medo de agulha E dou uma indicação Quem nunca doou pode vir do ar Que não dói nada Espera só um minuto Pra gente ter agulha Meu irmão, se tem uma coisa que não é nada fácil de fazer É fazer a reportagem com uma confusão de fundo, meu irmão A qualquer momento Quem pode se lascar é você, viu? Antigamente, os testes pra saber se alguém tava mesmo embriagado Era pedir pra ele fazer o 4, né? Mas agora, depois dessa resposta cebosa Inventaram o bafômetro, né? Olha só Olha, dizem que muitas vezes a gente tem que passar um aperto daqueles Pra poder recuperar a nossa fé, meu irmão Mas esse cara aí foi longe demais, velho Olha só Nós falamos da 16ª sub-divisão policial Onde uma pessoa acabou sendo conduzida pela polícia militar O cidadão que se intitula Jesus Cristo É isso mesmo? Eu não entendi o que ele falou Tudo isso eu tô traduzindo Ah, bom, agora entendi Agora todas as peças se encaixaram E o galo cego, que se passou por homem cobra Por que você tacou a pedra no carro? Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho Pra fazer eu se transformar em cobra Me desruga tudo a minha pele Sendo que eu não mereço isso O que é isso, rapaz? O que você tá falando? Nada a ver E aqui vemos outro cara que fala em línguas estranhas Mas ele diz aí que é poliglota Vamos conversar com o senhor Demervaldo Batista da Silva Que é poliglota, fala vários idiomas Já nasci sabendo ler e escrever Cuidade de 16 anos eu já era professor de ciência E é verdade que o senhor fala vários idiomas Por exemplo, nós aqui nós estamos Agora fala um pouquinho de castelhano também Castelhano, lá paloma Lá paloma Lá, lá, lá Lá, lá escueira E lá pueso E lá money Igual outro idioma Além desses dois, o senhor fala um terceiro idioma É o terceiro aí que nós possamos Podemos falar É a língua lá do inglês, né? Por exemplo, é Matosalem viveu mais de 900 anos aqui na terra Mas esse homem aí tá quase pra superar essa marca, mano Olha só que doideira Um homem foi detido nessa sexta-feira Por policiais militares no bairro Santa Cruz Com pequena quantidade de maconha Contou que é morador da região oeste Que usa droga há muito tempo Faz uns 400 anos, por aí Desde quando eu nasci no mundo Eu já comecei a fumar e nunca mais parei Caralho, o maluco é bravo E agora veja que relato emocionante desta mulher O que aconteceu? Como é que foi essa briga aí? Bandido risadinha Casa caiu O negócio pegou Você é maluco, é? Meu irmão, agora esse cara aqui tava tão doido Que dava pra ver pelo cantinho da boca dele, meu irmão Olha só, presta atenção aqui nessa partezinha da boca dele, ó Verdade Eu tava bebendo, vou mentir Eu tava tomando o quê? Uma hipioca E por que você foi preso uma vez? Nunca roubei ninguém porque O teu celular valia quanto? Valia 50 reais só Então era um Nokia tijolão, pô Agora veja, meu irmão O que é o sofrimento da vida do cara? O cara levou uma gaia Foi preso E ainda perdeu um dos seus bens mais preciosos, meu irmão Acompanha aí Eu tenho 39 anos Qual é a sua profissão? Minha profissão é... Vendedor da Nestlé Ou seja, vendedor de picolé É, ué Vendedor da Nestlé, certo A polícia passou a informação que você ligou pra sua casa E que quem atendeu foi um homem Homem, foi um homem Aí você se revoltou Eu me revoltei A revolta foi tão grande que você Foi tão grande que eu quebrei o orelhão Além de quebrar o orelhão, perdeu a chapa superior Perdeu a chapa superior E perdeu a chapa inferior Ou vice-versa Um abraço pra galera do agosto Essa história é só Outra nossa